Bom, vamos lá. Para você ter uma loja de dropshipping de sucesso, eu resolvi aqui dividir para facilitar em quatro pilares inicial. Sendo o primeiro pilar uma loja virtual. Você tem que ter uma loja virtual para você expor o seu produto. E como que você vai fazer para criar a sua loja virtual? Você vai utilizar a plataforma da Shopify, que é a melhor plataforma de e-commerce do mundo. É por lá que você vai poder configurar, gerenciar a sua loja, adicionar os produtos e acompanhar o seu painel de vendas, tá pessoal? Então aqui como vocês podem ver, a Shopify ela te cobra um plano mensal. Nesse caso aqui, tira aquela ideia do papel por um dólar por mês. E eu vou deixar o link aqui embaixo da Shopify, você vai clicar e vai abrir uma página parecida com essa ou igual a essa. Lembrando que essa promoção aqui de um dólar, ela pode variar. Tem gente que clicou no link e apareceu cinco dólares. Mas o preço normal dela é 14 dólares. Então clique no link que eu vou disponibilizar aqui embaixo para vocês, que a chance de você ter uma promoção imperdível como essa é muito grande. Então aproveita essa oportunidade. Então vamos criar nossa loja virtual. A primeira coisa você vai precisar de um e-mail, tá? Você pode usar de início o seu e-mail pessoal, não tem nada a ver. Então aqui eu vou colocar um e-mail. Pronto, após colocar seu e-mail, você vai colocar, clicar aqui em começar a avaliação gratuita. Lembrando que a Shopify ela te dá uma avaliação gratuita para você testar a plataforma, beleza? Então vou escolher aqui a senha, clicar em criar loja. Então vamos lá. Aqui vai aparecer algumas sugestões para você, para ela conhecer um pouco mais sobre o seu negócio. Você pode clicar em pular, pular e aqui entre na minha loja. Vamos esperar carregar aqui a página. Prontinho. Criamos a conta na Shopify. Agora a gente precisa de, literalmente, fazer algumas configurações essenciais. O que a gente vai fazer quando criar a conta aqui? A gente vai clicar, ó, configurações e a gente vai verificar aqui se todas as informações da loja estão corretas, como horário, que a gente pode escolher o endereço, nesse caso não precisa, né? Agora nós vamos agora para P-Cout. Aqui a gente vai preencher algumas informações importantes aqui, tá bom? A gente vai colocar aqui, ó, telefone ou e-mail, forma de contar do cliente, telefone ou e-mail, pode deixar selecionado. Exigir nome e sobrenome. Nome da empresa, você vai clicar aqui em obrigatório. Clica aqui em segunda linha também, obrigatório. Telefone, obrigatório. Pode selecionar essa opção e clica em salvar, beleza? Salvamos aqui algumas informações que são essenciais no Checkout, que é quando o cliente vai finalizar a compra. Show de bola. Agora uma coisa que eu acho interessante também, é você vir aqui em loja virtual, você lembra que a gente selecionou lá empresa, né? Empresa na Shopify é como se fosse o CPF do cliente. A gente vai clicar aqui, editar idioma e vai digitar aqui, ó, empresa. Aí vai descer aqui, vamos procurar aqui. Checkout. A gente vai colocar aqui, ó, informe seu CPF. Vamos copiar e colar aqui na linha de baixo. Prontinho. Quando o cliente for finalizar a compra, vai aparecer para ele preencher o CPF. Vamos voltar aqui nas configurações. Agora nós vamos aqui em frete e entrega. Como nós vamos passar para você aqui alguns fornecedores com frete grátis, a gente vai usar uma taxa de entrega padrão, tá? Que vai ser o frete grátis. Então a gente vai clicar aqui em gerenciar. Já tem até aqui uma opção de frete criada. A gente vai clicar em editar taxa e vamos mudar o nome aqui, ó. frete, padrão, correios grátis. Prontinho. Já configuramos o frete também da nossa loja. Vamos verificar aqui agora, informações da loja. Está tudo correto. Se eu quiser trocar alguma informação da loja, que eu posso trocar como loja do Lucas. Segmento da loja. Posso colocar aqui, ó, eletrônicos, por exemplo. Vou salvar aqui. Moeda da loja que já está a opção, beleza? Ou fizemos algumas configurações que eu acho essencial aqui na loja virtual. Essas configurações você tem que fazer porque vai melhorar o funcionamento da sua loja, tá? Por isso que eu estou te passando essa dita. Voltamos aqui no painel inicial. Você pode ver que ele te dá aqui algumas tarefas para você concretizar. Eu vou te passar tudo isso passo a passo, mas vamos focar no que é mais importante. Então preste bem atenção em tudo que eu falar aqui, beleza?